O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindo, estudantes do quinto ano. Bem-vindos a essa aula de História. Sou o professor Joelson, quero dar boas-vindas também aos professores, pais responsáveis que acompanham essa aula, que será de História. Professores, colegas apontam ali, boa tarde. Então, juntos, vamos para a nossa aula de História. Vamos conhecer a habilidade do currículo paulista sobre a qual essa aula foi desenvolvida. Vamos então para a tela. Já temos aí, o título da nossa aula é O Tempo pelo Céu. A habilidade do currículo paulista é EF05HI08, Identificar formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos. Ah, eu quero destacar aqui na nossa habilidade, alguns trechos, atenção. Quero destacar, marcação de passagem do tempo, da passagem do tempo, e povos indígenas. Marcação da passagem do tempo de povos indígenas. Já pensaram sobre esse assunto? No decorrer aí da história, a marcação do tempo é algo que nos interessa e que diz respeito às nossas vidas práticas. e que tem variações aí de acordo com a sociedade e com o tempo. Hoje, nós vamos tratar sobre a marcação do tempo de uma determinada sociedade, de um determinado povo. Vamos então conhecer um texto que vai nos ajudar com esse assunto. Vamos para a tela. Atenção. A nossa primeira imagem, que também é um texto e quer nos dizer algumas coisas, quer nos fazer pensar. Atenção a essa imagem. O que vocês observam nessa imagem? Atenção. O que vocês podem destacar aí? É o céu. A gente tem um destaque aí para o céu, para as cores do céu, para a natureza. A Via Láctea, a Promônica apontou, obrigado pela colaboração, pela participação de professores que participam. E trazem também comentários dos estudantes, dos alunos. O céu, estrelas, constelações. Vocês conseguem reconhecer aí alguma constelação olhando para essa imagem? Lembrando que constelação aí é um conjunto de estrelas. Você consegue reconhecer aí um conjunto de estrelas a partir das suas posições e do quanto brilham? Olha só, o quão próximas estão umas das outras. Vocês conseguem estabelecer essa relação entre as estrelas? Vocês olham para o céu e vocês conseguem observar as estrelas? Vamos trazer isso para a nossa aula. Vamos adiante. Fique por dentro dos mitos e usos das constelações indígenas. Vou destacar aqui. Constelações indígenas, então. Vamos para o primeiro parágrafo? Olhar para o céu sempre aguçou a imaginação dos povos. O Ocidente se acostumou às constelações criadas na Grécia Antiga, a partir da junção de estrelas. Ares, Capricórnio, Leão, Escorpião e muitas outras. Usadas na astronomia e na astrologia, essas constelações ocidentais não são unanimidade. Povos indígenas de todo o mundo, do Egito à América, sempre utilizaram as estrelas como uma espécie de agenda do clima e como bússola para orientação. Normalmente associadas aos rituais das tribos, as constelações indígenas foram fundamentais para a sobrevivência de diferentes etnias. Quantas informações temos aí nessa primeira parte do texto, perceberam? Eu quero destacar aí com vocês alguns aspectos que chamaram mais atenção. Vou contar agora com a ajuda dos professores. E aí, eu vou destacar então aqui no texto o Ocidente se acostumou às constelações criadas na Grécia Antiga, não é? A junção de estrelas. Muito bem. Povos indígenas de todo o mundo. Então, eu vou destacar os povos indígenas de todo o mundo. Sempre utilizaram as estrelas, olha só, atenção, como uma espécie de agenda do clima. Já pararam para pensar nisso? como será que eles utilizavam então as estrelas? Será que esse texto vai nos esclarecer como isso acontecia, como isso se dava? Vamos explorar mais comigo. as constelações são usadas durante todo o ano. Algumas têm finalidades religiosas, outras são mais por curiosidade, mas elas servem principalmente como calendário agrícola, explica Germano Afonso, pós-doutor em etnoastronomia e que já mapeou mais de 100 constelações indígenas tupi-guaranis. As flutuações sazonais indicadas pelas constelações influenciam no período da pesca, caça, plantio e colheita. Cada imagem formada no céu permitia aos índios identificar que uma nova estação do ano estava por vir. o astrônomo explica que ao saberem do inverno os indígenas poderiam garantir sobrevivência das crianças indígenas e dos índios mais vulneráveis. Já tinham pensado nisso antes? Pensando então nessa segunda parte do texto com esses parágrafos que acabamos de fazer a leitura, esse assunto já era familiar para você? Que aí os povos indígenas os indígenas que são uma matriz da cultura brasileira assim como a africana e a europeia então olhando para o céu a gente percebe que as constelações estão ali os europeus então aí com uma tradição greco-romana olham para esses agrupamentos de estrelas de uma determinada maneira os indígenas os povos indígenas olham para esses agrupamentos de estrelas e esses agrupamentos tem outros significados entre os significados uma utilidade que utilidade é essa então que estamos pensando aqui nessa aula ela já apareceu à tona a utilidade dessas constelações a contagem e a marcação do tempo vamos continuar então nossa exploração do texto olha só esses são os nossos últimos parágrafos as tribos planejavam qual era o melhor momento para plantar caçar pescar e até para engravidar afinal uma criança que nascesse no inverno constelação da ema teria poucas chances de sobreviver às adversidades climáticas para conhecer mais sobre a cosmologia indígena detalhamos a constelação do homem velho verão do cervo outono anta do norte e colibri primavera e por último a da ema inverno todas são relacionadas aos tupi guaranis eu vou pedir então nesse momento depois de ler esses parágrafos esses últimos parágrafos do nosso texto com vocês e agora que nós já pensamos através da ajuda que o texto nos deu de como os indígenas olhavam e olham para as constelações vou pedir para que assistamos um vídeo atenção ao vídeo e a gente já vai levar essas informações para o vídeo para os povos do passado um eclipse solar a passagem de um cometa ou uma chuva de meteoros estavam associados à ira dos deuses e eram capazes de espalhar o pânico por civilizações inteiras mas o céu não era só mensageiro de maus presságios antigas civilizações logo aprenderam que podiam utilizar as observações celestes para se organizar perceberam que podiam contar com a posição do sol e as fases da lua para determinar a melhor época para a caça a pesca a lavoura e a colheita contavam com as estrelas para se orientar no espaço e determinar a melhor época de dar à luz os seus filhos homens e mulheres procuravam viver em harmonia com os deuses do universo e atribuíam a eles formas e figuras terrestres histórias desses seres se incorporavam às lendas locais e eram contadas em noites de rituais crianças e jovens buscavam nos mais velhos explicações para o inexplicado tudo que está no céu está também aqui na terra diz o sábio pajé observamos então no vídeo uma maneira de olhar para o céu e de pensar em como as constelações nos dizem coisas as constelações para os indígenas podem contar uma história elas escondem por trás mitos além disso temos o comentário de alguns professores que recordam que também são utilizadas para orientação e que são utilizadas como bússolas pelos indígenas também exatamente além de utilizar as constelações como bússola as constelações são utilizadas pelos indígenas para contar a passagem do tempo para marcar os tempos e os períodos das estações do ano não é? como a gente percebeu no texto vamos agora olhar para o céu junto comigo vou convidar vocês para olharem aqui para a imagem olhem para o céu e de acordo com a perspectiva indígena de povos indígenas vale ressaltar que mesmo entre os povos indígenas bom cada povo tem uma maneira particular de olhar o céu também temos aí uma constelação veja um conjunto de estrelas que está aí ligado formando um desenho e o que será que essa constelação tem a ver com a contagem do tempo e com a passagem do tempo o título da nossa aula como lembrou uma professora é o tempo pelo céu estamos pensando nisso como que essa constelação alguém tem um palpite de como se chama essa constelação vou fazer o registro tem um professor pro aparecida disse que os alunos estão participando obrigado pro que bom que bom que os alunos estão participando pro Amanda que legal Lucas bem vindo estamos juntos nessa aula vamos registrar aqui um nome para essa constelação bom eu vou pegar minha caneta com a cor adequada para fazer o registro então o que vocês observam que imagem é essa antes de eu fazer o registro e revelar já apontou ali pro Daniel professora Daniela obrigado pro Daniela escreveu assim o homem velho é a constelação do homem velho então eu vou fazer o registro tuivaé opa é a caneta não é o marca texto agora está com a cor certa tuivaé homem velho esse é o nome dessa constelação vocês já conheciam já tinham visto um homem teve a perna cortada diz o mito indígena os deuses ficaram com muito ficaram muito compadecidos pelo fato do homem ter a sua perna cortada e o transformaram em uma constelação esse é o mito indígena por trás dessa constelação agora em relação a passagem do tempo vamos descobrir comigo próxima tela temos aqui então tuivaé homem velho mito o missionário francês claude abdeville publicou em 1614 que tuivaé homem velho é como chamam outra constelação formada de muitas estrelas semelhante a um homem velho pegando um bastão a partir de relatos indígenas brasileiros vocês localizam o bastão aí estação do ano verão surge na segunda quinzena de dezembro no lado leste ah temos uma indicação aqui vamos destacar então surge na segunda quinzena de dezembro eu tenho aqui uma marcação de passagem de tempo surge na segunda quinzena de dezembro no lado leste indicação climática início do verão para os índios do sul do Brasil início da estação chuvosa para os índios do norte do Brasil como uma constelação como essa me indica a passagem do tempo vocês tem um palpite já pensaram sobre isso e então como essa constelação me indica a passagem do tempo a medida que ela se repete no céu que ela aparece completamente no céu não é mesmo com uma regularidade então a partir da observação do sol e da lua a gente também tem essa contagem do tempo e das estações olhando para as constelações também é possível perceber essa regularidade vamos conhecer mais sobre constelações indígenas então essa tuiva é homem velho continuem olhando para o céu comigo observem agora e aí que constelação seria essa qual constelação está aparecendo ali parece com o servo de fato parece com o servo a constelação da anta do norte é a anta do norte deixa eu pegar uma caneta e fazer o registro obrigado professores pela colaboração é a anta do norte observem que as estrelas formam um desenho e aí a gente tem uma linha imaginária você já observou o céu e as estrelas quando você quando isso foi possível com tanto rigor de maneira que você consiga mapear o quanto uma está mais próxima ou mais distante da outra já pensou em como seriam as referências aquela que brilha mais do lado daquela que brilha menos do lado daquela que me parece maior porque brilha mais parece um pouco difícil não é para mim sim para você não vamos continuar no céu dos povos indígenas anta do norte o mito representa uma anta que caminha pela via láctea que por sua vez é chamada de caminho da anta olha que interessante chamam a via láctea de caminho da anta a estação do ano é a primavera surge na segunda quinzena de setembro no lado leste vamos destacar aqui surge na segunda primavera surge na segunda quinzena de setembro no lado leste então não basta procurar a constelação de uma maneira aleatória e genérica tem que olhar para o lado certo quantas especificidades para olhar para o céu e os indígenas aí com uma tradição moral foram passando todos esses conhecimentos de geração em geração interessante não é? comigo vamos olhar para o céu mais uma vez temos uma outra constelação observem aí estrelas se ligadas a linha é imaginária para que a gente consiga observar a relação qual constelação é essa? para o Camila para o Rosângela disseram que é a constelação da Ema e então essa constelação é chamada de constelação da Ema deixa eu fazer o registro Ema vamos saber mais sobre essa constelação vamos então para a tela seguinte Ema mito os Tupinambás no Maranhão afirmavam que a Ema procura devorar duas outras estrelas que ficavam perto do bico da ave quando Cláudio da Bevil entrevistou a tribo em 1612 ele chamou a constelação de avestruz americana mas como não havia avestruz no Brasil a ave passou a ser chamada de Ema estação do ano inverno surge na segunda quinzena de junho no lado leste vamos destacar aqui quando ela surge vou pegar o marca texto então a gente tem aqui inverno surge na segunda quinzena de junho no lado leste indicação climática início do inverno para os índios do sul do Brasil início da estação seca para os índios do norte do Brasil isso é interessante percebem indicação climática início do inverno para os índios do sul início da estação seca para os índios do norte porque olhando para o céu de diferentes regiões o que a gente vai ver é um pouco diferente por causa da nossa localidade em relação a essas constelações não é interessante pensar nisso também isso está implícito nessa informação que a gente acabou de ler vamos lá temos mais uma imagem vamos olhar para o céu aqui mais uma vez já temos aí o nome da constelação a constelação do cervo e então a constelação do cervo ela marca o fim do verão é a transição entre o calor e o frio transição entre o calor e o frio e ela dá início ao tempo velho para muitos povos indígenas para alguns povos indígenas porque como eu já disse entre os povos indígenas há povos diferentes e há divergência sobre a maneira de olhar as constelações vamos pensar então nos textos nas imagens nos momentos de reflexão que tivemos e vamos fazer uma sistematização e organizar algumas informações que tivemos aí no decorrer da aula comigo utilização das constelações indígenas a gente vai registrar então as utilizações das constelações o que que podemos apontar então de acordo com essa perspectiva que o texto nos trouxe que os textos apresentaram aí para nós no decorrer dessa aula os indígenas os povos indígenas utilizavam as constelações para para que vocês podem me ajudar indicação do tempo da colheita muito bom vou registrar então posso colocar assim períodos início das estações estações do ano não é vamos pegar a caneta opa são as estações do ano o que mais porque eu estou registrando as estações do ano porque a colheita o plantio estão ligadas a isso não é então tenho aqui as estações do ano os períodos de colheita e de plantio eu vou escrever períodos de plantio estou explicando então períodos de plantio e colheita e colheita o que mais que eu posso registrar e isso a contagem do tempo a passagem do tempo a passagem do tempo porque eles passaram a perceber que essas constelações elas apareciam desapareciam ficavam mais ou menos visíveis com uma regularidade isso permitia a contagem a quantificação aí em relação a passagem do tempo temos mais um mais um registro períodos de chuva não é que também está ligado às estações do ano os períodos de chuva vou colocar aqui períodos de chuva também os períodos de seca verdade períodos de chuva poderíamos completar tudo isso era possível a partir da observação das constelações do ponto de vista da perspectiva dos povos indígenas nossa aula está chegando ao final então eu tenho aqui uma tela em que você pode fazer a sua avaliação foi um prazer estar com vocês estudantes do quinto ano muito obrigado professores pela colaboração de vocês pela companhia me despeço e até a próxima grande abraço e até a próxima